Pois é, a minha mãe pegou Covid, mas eu, claro, não ia fazer clickbait com a doença da minha mãezinha. Dá pra perceber que ela, graças a Deus, se recuperou, foram vários sintomas chatos, dias de aflição pra família toda, sofrimento dela isolada lá, tadinha, mas se recuperou. Inclusive, tem outra foto aqui dela mandando um foda-se pro coronavírus, aqui numa coluna que eu escrevi pro Estadão sobre esse caso. Curioso que a minha mãe tem uma doença autoimune, desde muito tempo antes de eu nascer, mas já totalmente controlada, controlada sempre com cloroquina. E agora que ela pegou Covid-19, a única coisa que não ajudou na recuperação dela é aquilo que mais se fala, pelo menos aqui no Brasil, que insistem, que batem na tecla, justamente da hidroxicloroquina. E aí eu, jornalista chato que sou, resolvi pesquisar mais a fundo por que que pegou tanto aqui no Brasil essa história da hidroxicloroquina que não tem nenhuma comprovação científica, que o mundo todo já abandonou. Bora conferir comigo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nunca recomendou a hidroxicloroquina pro tratamento de Covid-19. Os principais órgãos de todos os países, também nenhum órgão oficial, recomendou a hidroxicloroquina como tratamento pra Covid-19. O FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, também nunca liberou a hidroxicloroquina. Disse que não há remédio para tratar a Covid-19. O CDC, o Centro de Controle de Doenças Americano, foi o único órgão que, em determinado momento, autorizou o uso de testes da hidroxicloroquina pro tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus. E só. Logo depois, inclusive, voltou atrás, como vocês vão ver. Mas como, então, começou essa febre da hidroxicloroquina no Brasil e no mundo? Ela começou lá com um virologista francês chamado Didier Raul. Um virologista meio esquisitão e um estudo que não passou por revisão dos pares, que não foi publicado numa revista científica. Ele publicou o estudo dele no YouTube, né? Nada contra o YouTube. Nós estamos aqui no YouTube. Mas, enfim, não pesquisaria estudos científicos no YouTube, né? Eu ia confiar mais numa publicação científica. Esse Didier Raul, inclusive, é um cara que já negava o aquecimento global. Como diria Darth Vader. O denegacionismo é forte nisso. E aí, então, esse remedinho ganhou fama onde? Na Fox News americana. Aquela que a gente já conhece bem. Ultraconservadora, radical, que gosta muito de uma desinformação, fake news, extremismo, que já foi até trampista. Enfim, aquela mesma. Um advogado ligado à Harvard, depois viram que era mentira. Ele não tinha ligação nenhuma com Harvard, era tudo balela. Foi no ar falar em 100% de cura para o coronavírus, se tratando com hidroxicloroquina. Isso bastou para convencer quem? Donald Trump, que na época ainda era fiel telespectador da Fox News, que ele tinha como uma parceira no seu ultraconservadorismo radical e lunático. Hoje em dia, ele encaminhou até por um caminho mais extremo e radical ainda, e tem até a Fox News como inimiga. Mas isso é história para outro vídeo. E convencendo o Donald Trump, claro que convenceu também o seu secto de fiéis adoradores. Entre eles, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá ok? A Fox News falou positivamente sobre a hidroxicloroquina no tratamento para o coronavírus em um volume muito maior do que todas as redes de TV dos Estados Unidos e do mundo. Aí você pensa, ah, mas é só uma rede sozinha falando solitária. Mas ela tem a sua audiência. Uma audiência bastante fiel, que engole qualquer coisa sem questionar e sai espalhando por aí. Trump e Bolsonaro são provas disso, inclusive. Lá em abril do ano passado, os dois presidentes já eram conhecidos como os líderes mundiais que mais promoviam a hidroxicloroquina. O Twitter e o Facebook, inclusive, apagaram vários posts do nosso presidente, considerando que eles espalhavam desinformação sobre a droga. E as coincidências entre Trump e Bolsonaro, no tocante à questão, não se limita só a isso. Ambos são acusados de promover essa droga por ela ser produzida por apoiadores ou pessoas ligadas ao seu governo. Nos Estados Unidos, um dos principais produtores de hidroxicloroquina pagou uma grana alta para o advogado do Trump na época, Michael Cohen, que hoje está preso, como várias pessoas, quase todos os amigos do Trump, para ter uma reunião com o presidente. Aqui no Brasil, o remédio Rolquinol, que tem hidroxicloroquina, e que, inclusive, o Bolsonaro mostrou a caixinha orgulhosa numa reunião do G20. É a vergonha, meu Deus do céu. Esse remédio é produzido na fábrica de um fervoroso militante bolsonarista. Sim, é verdade que a hidroxicloroquina foi testada no combate à Covid-19 em vários outros países. Como vários outros remédios foram testados, elixires, fórmula mágica, é uma doença ainda muito desconhecida. Um cientista do CDC falou que é como se estivesse construindo um avião em pleno voo. E é verdade. Tem gente que fica boa tomando suco de limão, tomando água, sem fazer nada. E tem outras que você pode dar qualquer tipo de remédio e, infelizmente, venha a falecer. E essa história da hidroxicloroquina foi seguindo até que, em maio de 2020, saiu o maior estudo, até então, sobre os efeitos da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Foi um estudo que passou por revisão dos pares e que foi publicado na New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Ou seja, não foi publicado no YouTube, né? E ele dizia que a hidroxicloroquina não tinha efeito positivo no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, mostrava que taxas de mortalidade podiam ser mais altas ainda em pessoas que foram tratadas com esse remédio. Foi então que a OMS resolveu suspender qualquer tipo de teste clínico com a hidroxicloroquina para combate à Covid-19. O remédio que o Trump Bolsonaro e tias do WhatsApp do mundo inteiro falavam como a cura da Covid-19 não tinha efeito prático positivo nenhum. Ou seja, fim de papo, né? Antes fosse. Vários países pararam totalmente de recomendar e de fazer testes com a hidroxicloroquina na hora. Os Estados Unidos mesmo tiveram que voltar atrás. Os próprios Estados Unidos tiveram que voltar atrás e abandonar essa barca que eles viram que era furada. Mas, no Brasil... Defensou o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das emas com quem convive no Palácio da Algorada. Não adiantava nem os maiores especialistas do país dizerem que a hidroxicloroquina não adiantava no tratamento da Covid-19. O FDA, aquele órgão de saúde americano, sério, talvez o único órgão sério que em determinado momento autorizou testes com a hidroxicloroquina, deu o veredito final e acabou com essa história de hidroxicloroquina para a Covid-19. A Universidade de Harvard, bem nessa época, lançou um estudo com gráficos comprovando que, além de tudo, a droga podia ser prejudicial à saúde de quem contraía a Covid. E aí aconteceu o que era natural. O Brasil ficou isolado como o único país no mundo onde ainda circulava esse mito da hidroxicloroquina. Mito, no caso, do remédio. Quantas vidas isso pode ter custado, ninguém nunca vai poder dizer ao certo. Fato é que são mortes que podiam ter sido evitadas se fossem passadas informações corretas, se fosse seguida a ciência, pelo menos, o mínimo do mínimo durante uma pandemia. Ou seja, tudo o que aconteceu no tratamento da minha mãe, que felizmente se recuperou, mas tudo o que a gente não viu na maioria dos casos aqui no Brasil. E para terminar esse vídeo com um astral um pouquinho mais em cima, apesar de tudo, vou compartilhar na íntegra aquele videozinho que eu mostrei um trecho lá no início da minha mãe voltando para o seio da família depois de recuperado dessa doença, um dos momentos mais emocionantes de um ano passado tão difícil. Enquanto eu procuro aqui, assina aí o canal, se inscreve, ativa o sininho, que faz a maior diferença para eu continuar fazendo vídeos aqui cada vez com mais regularidade. E apoia a gente lá na comunidade, participa do nosso grupo WhatsApp, que a gente debate os vídeos que estão sendo produzidos, os temas, joga um monte de conversa fora também, que a gente adora, e ele ajuda a esse canal a existir e eu continuar fazendo outros vídeos como esse. Mas vamos lá, videozinho aqui de amor e alegria, num momento tão complicado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.